Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais uma receita bem fácil e rápida de se preparar. Um bolo, gente, de limão feito no liquidificador, isso mesmo. Então vem aprender essa receita maravilhosa comigo. Para começar, no liquidificador a gente vai adicionar o ovo. Se você quiser um bolo maior, só dobrar as quantidades, tá? Vou também adicionar o óleo, o suco de limão, o açúcar. Vou tampar e vou levar para bater por dois minutinhos, tá? Coisa rápida, ficou homogêneo, bem bonitinho. A gente vai passar para uma outra travessa, tá? Que a gente vai juntar os outros ingredientes. Lembrando que todos os ingredientes que eu uso aqui no canal ficam na descrição do vídeo, tá bom? Passa lá e confere. Eu juntei a farinha de trigo e vou misturar. E, gente, comenta aqui embaixo que bolo é o seu favorito. Limão, laranja ou chocolate? Quero muito saber. Comenta aqui embaixo, tá bom? E aí, depois a gente adiciona um pouquinho do leite. É bem pouquinho de leite que vai, tá, gente? Pra essa massa ficar um pouquinho mais mole. Mistura muito bem. E logo em seguida a gente já coloca o fermento em pó, tá? Eu não mostrei pra vocês, mas eu coloquei no meu. Então, não esqueça do seu, tá? Eu vou passar a nossa massa pra uma forma com um furo no meio, tá? Essa minha forma é bem pequenininha. Pra você ter ideia, ela cabe dentro da airfryer, tá? Então, se você quiser um bolo maior, que renda mais, tem que dobrar. Vou levar lá no forno pré-aquecido a 200 graus Celsius. Aí, depois, enquanto tá lá no forno, a gente vai preparar a nossa cobertura. Eu coloquei o açúcar de confeiteiro, tá? E espreme um limão. Suco de um limão, tá, gente? Espreme direitinho. E a gente vai misturar, tá? Você vai ver que ele vai ficar um pouco líquido. É normal, tá? E aí, depois, a gente vem e adiciona mais açúcar. Foi bem no olho que eu fiz, tá? Mas, minha sugestão pra vocês é que põe, assim, tipo assim, 5 colheres de açúcar no início e 5 depois, tá? Porque aí ele fica um pouquinho mais firminho e vai ficar bem bonito em cima do seu bolo. E, gente, essa caldinha dá um sabor, um charme no seu bolo sensacional, viu? Vale a pena fazer. Depois, a gente mistura bem e deixa preparar ali só pra quando sair o bolo. Depois de 30 minutos, ó, o nosso bolo lindão. Ficou muito bonito. Já desenformei. E aí, gente, é só pôr a coberturinha por cima. Se você quiser esfriar, deixar esfriar o bolo pra depois colocar, tudo bem. Eu sou ansiosa, eu já coloquei por cima logo. Eu queria provar essa delícia. Muito saboroso. Vale a pena fazer, viu, gente? Super facinho. E olha, cortando. E depois que esfria, essa calda, gente, dá uma endurecidinha. Fica super legal. Muito fácil de fazer, né? Gostou da receita de hoje? Então comenta aqui embaixo. Deixa o seu like, que me ajuda muito na divulgação, tá bom? E se inscreve se você não for inscrito ainda aqui, tá bom? Um super beijo e fique com Deus. Tchau, até a próxima.